Que alegria, que alegria Muito obrigada Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que possuir minha mãe a mesmo destino As coisas boas eu contigo E a ser alegre eu contigo E a ser alegre eu contigo E a ser alegre eu contigo Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir minha mãe a mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Ah, que coisa linda Nossa, que letra linda, Altemar Obrigado, obrigado Remexendo nas gavetas achei Uma velha foto quase sem cor A princípio não lembrei Mas depois eu reparei Que era de um antigo amor Junto a foto um verso curto encontrei E uma pétala já seca de flor Que saudade que fiquei Juro quase que chorei E a lembrança deste amor voltou Foi um romance Jesus Foi um karma voicina Só não chegou A ser minha ruína Porque eu fugia Porque eu fugia No momento em que vi Que era amor Te matar ou morrer E o que ficou E o que ficou Deste caso de fato Foi uma flor Foi uma flor Um poema Um retrato E esta canção Que a saudade Que me fez Que me fez Pra não mais Te esquecer Que me fez Que me fez É que eu sinto É que eu sinto É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade em que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Na mentira das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Vazio